A saca do café de 60 quilos vem sofrendo alta nas primeiras semanas de julho. No início do mês, a saca do café começou com a cotação de 378 reais e já chegou na casa dos 420. Ocasionou esse salto justamente porque a safra começou e começou com uma série de problemas climáticos e esses fatores climáticos cada vez mais tem comprometido a qualidade. A alta do café também é reflexo da baixa oferta do mercado. Por causa das chuvas, os produtores tiveram uma redução na safra entre 15% e 20%. Isso fez com que o preço da saca se elevasse. Valor é bem diferente do início da colheita no mês de maio. A saca estava cotada em 340 reais e a tendência é que a alta continue. A expectativa é primordialmente em relação à qualidade. Se o clima permanecer instável, como anda permanecendo? Chuvas inesperadas, muito vento derrubando muito café no chão, a qualidade tende cada vez mais a piorar. Então, se continuar esse cenário, é provável, é bem provável que o mercado tende a subir ainda mais. Esse ano era considerado safra cheia, com estimativa de 140 mil sacas. Mas, no fim, deve-se colher entre 107 a 110 mil nos 4.600 hectares de área plantada no município. No ano passado, período de safra baixa, a produção foi de 110 mil sacas. Nós tivemos um pico bem significativo ano passado a nível de mercado. Nós tivemos cafés com picos de 550, 570 reais, que eu acredito que dificilmente alcançaremos esse novo patamar. Então, vamos lá.